Salatoni, Gui, Maria! É de novo mar! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 6 7 9 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 12 16 18 15 15 16 21 20 22 22 22 23 22 24 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.